Bom dia, eu sou Franklin e bem-vindo ao meu canal. Eu vou seguir com parte 2, com o Sonic 2, 5 e com 8. O número 5 chama Toy 5, o número 6 chama Toy 6, o número 7 chama Toy 7, o número 8 chama Toy 8. Eu vou sacar Toy 5. Ata Knuckles, essa aqui chama Knuckles, ata Knuckles também com o sticker. Ate aqui, o nosso cara, Turcos. Bom papá aqui, número 6, que chama Toy 6. Ata Toy 6, aknuckles, essa aqui, tá um robot, com a cana de riba mata. Aqui não, se você pode ir, no cara. E aí tem Eggman, tem um hende que está movendo o robot, se ele quer, ele pode mover sua mão. Mas é assim, e tá assim, o robot, tá assim assim. Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso vídeo. Vamos fazer o teste aqui. Fica aqui na pala. A uma nossa parte de número 7 Que é o que eu amo E o que é o que é? Ata é Número 7, parte de número 7 Que é o Knuckles A trobe É tem três wheels É o correndo E Knuckles Na parte de número 7 Está bem com stickers Pero a menina vai pôr em stickers Pero apatrás Está mostrando uma instrução A uma nossa parte de número 8 Ata Sonic Que é o que ela tem um poder Master Agora tem um poder grande E também é o que é o que é A de de Núvia Que é o que é o que é o que é É o Sonic Hill Está bem com stickers Para trás Mostra-me instruções Mendo é o nosso robôso Cinco, teco, ocho Ata Fule que é o que é o que é? Como nós o robôso Aue Sáquem te o Knuckles Sáquem te o Robot Ata Knuckles A trobe E Sonic Power Hill A enjuag Número 6 Né é cabeça De um hende Que chama Eggman Obrigado por assistir meu vídeo, like e share e se inscreve. Obrigado e passe um doce dia com a família. Aio!